A ação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de sete famosos da internet. Fábio Ferreiro, nosso repórter da TV ONI em Belém do Pará, afiliada da Rede Meio Norte, traz as informações atualizadas do tal do jogo do tigrinho que prendeu muita gente. Tem gente nem querendo mais anunciar esses jogos aí, porque a coisa foi feia. Foram sete gente bonitona de internet e tal. Fábio conta os detalhes ao vivo. Alô, Belém do Pará. Sim, trazendo informações quentes sobre essa operação da polícia, onde sete pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento no esquema de jogos de azar na internet, conhecido como o jogo do tigrinho. Durante essa operação, chamada de truque de mestre, a Polícia Civil descobriu que a movimentação financeira de um dos investigados chegou a mais de 20 milhões de reais. Foram seis prisões no Pará e uma em Pernambuco. Quatro mandados foram cumpridos aqui na capital Belém, um em Bragança, outro em São Francisco do Pará e um em Recife, onde inclusive essa investigada desembarcava na capital de Pernambuco justamente para participar do lançamento de uma plataforma de jogos de azar semelhante. E aí os presos são todos influenciadores digitais, que somam cerca de 300 mil seguidores nas redes sociais. Eles usavam esse padrão de vida que eles tinham nas redes para influenciar as pessoas a apostar no tal do jogo do tigrinho. São eles, Gleison Pereira, Soares, a Suzana Carla Melo de Araújo, a Jéssica Meirelles Alves, Raíssa Natasha Mota Berbari, Jamília de Pinho Ipiranga, a Iane Raquel Andrade dos Santos, a Emília Almeida da Penha e o delegado Daniel Castro, que está à frente da operação, falou sobre o assunto, dando a entender, inclusive, você vai acompanhar com a gente aqui, de que efetivamente pode haver outros braços dessa organização criminosa fora do Estado. Vamos acompanhar. Hoje foi desencadeado isso e apenas foi o começo das investigações. Nesse primeiro momento a gente está ratificando aquilo que foi previamente levantado e agora nós vamos estender essa operação com as autorizações judiciais que nós tivemos de manusear os telefones, os aparelhos, os computadores, para a gente entender o real alcance, porque não é só essa rede. É uma rede grande, mas que a gente não sabe que ainda pode aprofundar. E outras seis pessoas estão foragidas, hein? Lucas Tavares Lobo, Ellen Nayara Oliveira Borges, Lohane do Socorro Almeida de Souza, Ingrid Nayane Silva da Silva, Emanuele também, considerada uma das principais, um dos principais alvos aí dessa investigação. A Noelle Araújo é o nome dela, tá? A gente volta a qualquer momento do Pará com mais informações. Esse caso está rendendo realmente aí informações internacionais. É uma mega operação da polícia. A gente volta com você do estúdio. Atenção, hein? Balão descontrolado caindo.